Tudo sobre a renovação de contrato de Gabigol e Flamengo, exatamente isso. Vou atualizar vocês sobre essa situação, Gabigol, próximo de renovar o seu contrato. Você quer saber detalhes? Fica aqui comigo. Tite ganha reforço de peso para sua estreia contra o Cruzeiro no Brasileirão. E também vou falar sobre a situação de renovação de contrato do BH, do Bruno Henrique Comengão, adversário do Flamengo no próximo jogo, o Cruzeiro, tá? Ainda não venceu jogando no Mineirão na temporada inteira, galera, exatamente. E também vou trazer atualizações sobre a renovação de contrato de mais um atleta, Everton Ribeiro, galera. Vou falar sobre isso e também vou trazer para vocês tudo sobre a venda de ingressos entre Flamengo e Vasco, o clássico do final de semana. Essas e outras informações para você aqui agora no canal. FlaLusquinhos, sejam todos muito bem-vindos ao canal FlaLusquinhos. Chegamos com tudo, Nação Obro Negra, e já estamos por aqui, Nação, é claro, para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo que está rolando nos bastidores. está aqui, do nosso Mengão. Vem comigo, Nação, porque aqui você sabe que a informação é certa, a informação é garantida. Meus amigos e minhas amigas, chega mais muita informação para trazer para vocês, hein? Semana começando, tudo vai acontecendo, as informações do Flamengo vão evoluindo, e é lógico que você aqui que segue o canal FlaLusquinhos vai ficando por dentro de tudo isso, tá? Antes de eu trazer, galera, todas essas informações para você, né, aqui no canal, só vou pedir a você que ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho inscrito, inscreva-se, hein? Vai lá, clica ali para você, né, agora começar a receber aí também as informações do Flamengo. Você gosta de ficar atualizado? Está no lugar certo. Então já se inscreve aí no canal. No lado tem um sino, tá? Clica nesse sininho para ativar as notificações, tá? É muito importante você ativar as notificações no sino, colocar ali em todas as notificações. E aí, toda vez que lançarmos informações novas do Flamengo como estas, você vai receber em primeira mão. E também é lógico, né, faz um favor, tá aí já com o botãozinho do dedinho? Ó, é o botãozinho do like. Clica aí nesse like, né, para ajudar no crescimento do trabalho e alcançarmos o máximo de torcedores da nação rubro-negra, combinado? Então vamos lá, vamos começar aqui com as primeiras informações do Clube de Regatas do Flamengo. Galera, começando, né, com vocês aqui sobre a situação da venda de ingresso para o confronto, né, contra o Vasco no final de semana, domingo, né? Vamos ter aí o jogo de estreia do técnico Tite no Brasileirão na quinta-feira. E no domingo, né, tem aí o clássico contra o Vasco no Maracanã, que será a estreia do Tite, né? Primeiro jogo dele à frente do Flamengo, né? Em domínios carioca, né, aqui no Rio de Janeiro, no Maraca. E para isso, galera, tá? A venda ali para só os torcedores do Nação está aberto, tá? Desde ontem, né, esse, o sócio, né, está, na verdade, hoje de manhã, vai abrir hoje, 10 horas, tá? Hoje, 10 horas, né, terça-feira, é que vai abrir aí a venda, né, para os sócios torcedores Nação, né? Então você vai poder aí ter prioridade ali no setor misto, né? Você vai conseguir, se você for sócio torcedor, vai ter, né, esse privilégio aí de estar comprando ali os ingressos, né? Principalmente para esse setor misto do estádio, galera, né? Lembrando que, né, o Flamengo vai ter esse mando de campo, né? Mas ali tem o lado do setor ali das torcidas do Vasco, né? O torcedor do Flamengo e tem o setor misto ali, né, que poderá ser adquirido já pela torcida do Flamengo, tá? A partir de terça-feira, tá? A partir de terça-feira, os ingressos serão abertos, né? Hoje, terça-feira, serão abertos para o público geral, né? Calma aí, galera, é o seguinte, já está aberto, né, para o Plano Nação Mais e hoje, terça-feira, 10 horas, agora sim, hoje, terça-feira, 10 horas, né, estará aberto também a venda, né, online ali para o público geral, tá? Então, só corrigindo, já está aberto a venda para o sócio torcedor Nação, né? E hoje, 10 horas, vai abrir a venda online para o público geral, beleza? Vamos lá, passar mais uma informação para vocês, agora sim, é falando sobre, né, o adversário do Flamengo, daqui a pouco vou falar sobre as renovações de contrato, né, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, fica até o final para você pegar aí, né, que pé, tá, cada situação. É, galera, o Flamengo, né, que vai enfrentar o Cruzeiro, tá, o Cruzeiro ali no Mineirão, Cruzeiro que, nesta temporada de 2023, galera, ainda não venceu jogando em casa, exatamente isso, tá? Cruzeiro está vivendo aí uma crise danada, né, esse time aí do Zé Ricardo, né, tem ali apenas 14,3% de aproveitamento jogando em seus domínios, né, e o Cruzeiro ainda não venceu. Espero que o Flamengo não venha querer ressuscitar morto, né, espero que esse time aí consiga, né, uma vitória, é, um bom resultado jogando ali no Mineirão, né, os confrontos do Cruzeiro em 2023, que eles não conseguiram vencer nenhum, vamos lá, tá, pelo Brasileirão, perderam de 2x0 para o Fluminense, pela Copa do Brasil perderam de 1x0 para o Grêmio, tá, perderam de 1x0 para o Fortaleza, empataram com o Botafogo em 0x0, empataram com o Corinthians em 1x1 e empataram com o Bragantino em 0x0 e empataram com o América Mineiro em 1x1, tá, então, eles não conseguiram ganhar do América Mineiro, não conseguiram ganhar, né, de nenhum desses clubes, tá, do Corinthians, tá, é, e não conseguiram vencer, eu espero, né, que eles não venham querer se criar para cima do Flamengo, né, galera, espero, sinceramente, que não venha querer, né, é, fazer ali, né, o jogo da vida, né, contra o Flamengo, a gente sabe que todos os adversários, quando o Flamengo, quando o Flamengo, os caras crescem, né, mas, vamos ver, né, o retrospecto é bom, né, o retrospecto é bom, os caras não venceram, espero agora que isso, né, a, a, faça, o Flamengo faça valer isso dentro de campo, né, vai ter que mostrar muita vontade ali para vencer esse time do Cruzeiro, lembrando que o jogo da ida, né, foi no Maracanã e o Flamengo empatou, também não conseguiu vencer o Cruzeiro jogando em casa, né, jogou até bem, merecia até a vitória, mas não conseguiu, né, acabou terminando o empate, também os dois treinadores que nós tínhamos, né, venhamos e comemos pardais, né, tanto o Vitor Pereira quanto o Sampaoli. Agora, falando mais uma informação para vocês e ainda, né, sobre esse confronto contra o time do Cruzeiro, tá, além de ser aí a estreia do técnico Tite, ele ganhou um reforço de peso para esse confronto, hein, exatamente, o Eric Pulgar, o Eric Pulgar que estava à disposição da seleção chilena, tá, tomou ali o segundo cartão amarelo e aí acabou retornando, né, antes do tempo, né, antes do prazo da data FIFA terminar e ele conseguiu treinar no dia de ontem ali no CT Ninho do Urubu, hoje vai treinar novamente com o Eleco e estará à disposição do técnico Tite para esse confronto de quinta-feira, tá, então o Pulgar, né, ele voltou antes e vai para o jogo, acredito que o Pulgar será uma peça fundamental nesse esquema tático aí do técnico Tite, o Pulgar também tem que dar uma, é, é, uma, uma, rever alguns conceitos, né, ele toma muito cartão, hein, galera, fica de olho nisso, hein, Pulgar é um jogador que tem tomado muitos cartões, né, é, e isso daí acaba prejudicando, né, ele ficou fora lá da seleção, mas no Flamengo ele tá tomando muito cartão também, vamos ficar de olho nessa situação aí do Eric Pulgar, né, além do Eric Pulgar, o, não está descartado a participação do Gerson e Arrascaeta também diante do Cruzeiro, tá, tudo vai depender da minutagem ali, né, do confronto Uruguai-Brasil e Montevidéu amanhã, né, no caso hoje, né, hoje vai ter Brasil e Montevidéu, e, e claro, né, ali dependendo do controle de minutagem, também a chegada dos dois, né, no Rio de Janeiro na quarta-feira, como eles vão chegar, vão ser reavaliados, tá, mas não está, é, descartado, né, a participação tanto do Gerson quanto também do Arrascaeta para esse confronto contra o time do Cruzeiro, tá, então, além de ter ganhado o reforço de peso que é o Eric Pulgar, o Tite também poderá ganhar aí mais dois reforços, né, dois reforços, né, ou seja, ficando ali o time completo com os três jogadores que estavam faltando, Pulgar, Arrascaeta e também o Gerson, beleza? Agora, falando sobre a questão de renovação de contratos, galera, né, mas antes deixa eu lembrar vocês que hoje, tá, hoje aqui no canal principal, daqui a pouco, 10 horas da manhã, estarei ao vivo trazendo informações para vocês, tá, vou atualizar vocês aí sobre tudo que está acontecendo nos bastidores do Flamengo, né, já de hoje, do dia de hoje, com tudo atualizado, beleza? Então fica ligado, 10 da manhã eu conto com vocês aqui no canal. É, falando sobre a questão do Everton Ribeiro, galera, né, agora com essa volta do presidente Rodolfo Landim, né, algumas questões que estavam paradas, né, vão voltar a andar, né, o Rodolfo Landim que estava de férias, né, venhamos e convenhamos, hein, Landim, foi tirar férias no momento que o Flamengo mais precisava de você. Aí ele, né, tirou as férias dele, passeou bastante, né, curtiu-se, divertiu e agora ele retornou, né, e agora as coisas devem andar, tá? Segundo a informação que o Mauro César Pereira trouxe, é que a diretoria do Flamengo vai sentar essa semana com o Everton Ribeiro, tá, e tratar essa renovação de contrato por mais uma temporada, né, é o que o Flamengo está propondo ao jogador e não deve ter problemas. Quanto a isso, o Everton Ribeiro quer permanecer no Flamengo, o Flamengo também quer que o Everton, né, continue, e não deve ser um problema, tá, para a diretoria essa renovação de contrato. Já na questão de renovação de contrato com o Bruno Henrique, eu vou falar do Gabigol também, tá, questão de contrato com o Bruno Henrique, galera, né, é aquela informação que eu passei para vocês ontem, né, na nossa live, é, o Bruno Henrique está querendo, né, o empresário dele está querendo os três anos de contrato e, por sua vez, o Flamengo, né, tem oferecido dois anos, né, novas rodadas, tá, de negociações vão acontecer, a informação que eu tenho aqui ainda não está fechado, tá, a situação de renovação do Bruno Henrique e Flamengo, vai ter que ter essa negociação aí, mais algumas conversas, né, e agora com o Rodolfo Landim, já aqui no Rio de Janeiro, as coisas devem agilizar-se, tá, é, o Bruno Henrique, o empresário dele até topa, né, dois anos de contrato, desde que tenha uma cláusula, né, por mais um ano com metas a serem batidas, ou seja, ativando, né, um terceiro ano, já o Flamengo não está muito afim, né, de colocar essa cláusula que é dois anos fechado, né, e é esse o impasse nesse momento, não é salário, nada disso, o que está acontecendo é que o tempo de contrato, né, que o Bruno Henrique quer é três anos e o Flamengo quer dar apenas dois anos, né, vamos ver quais das partes vão ceder, né, lembrando que o Palmeiras está de olho ainda nessa situação, mas o Bruno Henrique quer continuar no clube, quer continuar no Flamengo, outros times, né, chegaram a oferecer três anos de contrato, e é isso que eles estão alegando, né, que os times lá de fora, o time aqui, o próprio Palmeiras teria oferecido três anos, e por isso que, né, ele quer tentar esses três anos, né, o Denis Ricardo, que é o empresário do jogador, quer tentar, né, levar até as últimas consequências, eu espero que isso acabe logo, que eu já estou de saco cheio, né, desse impasse, né, envolvendo essa renovação de contrato, Bruno Henrique, né, que demorou para falar em renovação de contrato, né, a primeira vez, desde que ele chegou ao Flamengo, mas vou falar para você, hein, tá, esse empresário do Bruno Henrique está pior do que aquele, né, Daniel Fonseca, que é o empresário do Arrascaeta, sinceramente, um nojo, galera, um nojo, né, essa renovação se arrastando, ah, Júnior, o trabalho dele, puxar para lá, puxar para cá, tudo bem, mas, pô, tem que estar na hora, né, de ter uma definição já, o que o Flamengo está oferecendo, né, eu acho que é um ótimo contrato e um ótimo salário, né, para o Bruno Henrique, tudo bem que, né, ele merece, tá, pelo bom futebol que está fazendo, mas vamos ver o que vai dar, né, eu espero que isso se resolva, né, que as partes se acertem. Agora, falando sobre a renovação, galera, de contrato do Gabigol, né, essa sim, na minha opinião, Flamengo, bola fora do Flamengo, bola muito fora do Flamengo, né, não pela renovação de contrato com o Gabigol, mas pelo tempo que o Flamengo está, né, renovando com o jogador, tá, segundo o Mauro César Pereira, né, o Flamengo, é, está encaminhando a renovação de contrato com o Gabigol por quatro anos, galera, exatamente, tá, era cinco, caiu para quatro, que eu acho muito ainda, né, ou seja, o contrato do Gabriel, né, que ele que tem vínculo agora até o final de dezembro, né, de dois mil e vinte e quatro, seria até dezembro de dois mil e vinte e oito, galera, ou seja, é muita coisa, né, é, quatro anos de contrato para o Gabriel, que ninguém sabe se vai voltar a jogar bola, o Gabriel que está acima do peso, né, o Gabriel que não jogou absolutamente nada, não consegue mais nem finalizar, não chuta com a perna direita, não sabe fazer cabeçada, né, ali dentro da área, sinceramente, galera, é um perigo, porque se o Gabriel entrar num declínio, né, vamos dizer que, sei lá, bate na madeira aí, ele não vai bem na próxima temporada, ou seja, só em dezembro da próxima temporada que vai ativar esse contrato de quatro anos, aí é mais quatro anos pela frente sem o Gabriel, só, né, ganhando o salário mais alto do Flamengo, sinceramente, para mim, um grande erro da diretoria, né, em dar quatro anos de contrato para o Gabriel, um reajuste salarial, e mais metas por bônus a serem batidos, galera, que salário, que contrato é esse, na moral, ele representa o Flamengo? Sim, ele tem uma história no clube? Tem, mas o Flamengo está falando de futuro, será que ele vai entregar isso, que está sendo proposto para ele, né, colocar ele como o maior salário, com mais quatro anos de contrato, reajuste e bônus? Ah, galera, sinceramente, pelo amor de Deus, um grande erro eles estão cometendo, e detalhe, consciente, tá, consciente, consciente, agora, esperar que o Gabriel vai voltar a jogar o que ele jogou em 2019, irmão, vou falar para você, para mim, com esse Gabriel aí que a gente está vendo, sinceramente, eu ficaria muito surpreso, vou torcer para que ele volte? Lógico que vou, vou torcer para que tudo dê certo com ele, mas que na minha opinião, a diretoria está cometendo uma falha, e uma falha grave, tá, em renovar por quatro anos, dar reajuste salarial, e mais metas, né, e bônus por metas serem batidas, irmão, está colocando o cara lá nas alturas, no momento que ele não está jogando esse futebol, para isso, e no momento que ele, num ano, né, que ele também não colocou o Flamengo como prioridade, tá, sinceramente, vamos ver no que vai dar, mas na minha opinião, já deixo aqui para vocês, sem subir em cima do muro, um grande eu, renovaria com ele? Renovaria, mas não por quatro anos, e com reajuste salarial, pelo contrário, eu conversaria para baixar esse valor, né, ele não merece hoje, o maior salário do Flamengo, galera, pelo menos é a minha opinião, mas respeito, se você pensa, tá, de forma contrária, vamos ver, se com o Tite, né, agora, um baita treinador, né, ele consiga botar a cabeça no lugar, né, e voltar a jogar futebol, porque não depende só do treinador, depende também do jogador querer, e aí, será que ele quer voltar realmente a ser o Gabigol de 2019, ou ele quer continuar vivendo a vida dupla dele, né, de Gabigol no campo de manhã, e li o Gabi à noite nos palcos, tá, eu espero que ele volte a ser o Gabigol, o Gabigol de 2019, fazendo muitos gols e, né, levando a alegria ali, elevando, né, a alegria da nação, ombro negra, Gabigol, ó, a gente vai te cobrar, tá, salário alto, quatro anos de contrato, espero que você honre o manto sagrado e entenda, né, o que você realmente vai assinar nesse contrato, o que representa tudo isso, beleza? Galera, então é isso, nação ombro negra, essas foram as informações de momento pra vocês, lembrando que hoje, 10 horas da manhã, estarei ao vivo no canal Flalusquinhos, tá, e também, galera, 5 horas da tarde, então, 10 da manhã, 5 da tarde, ao vivasso no canal Flalusquinhos, e 6 horas da noite, né, logo após o canal Flalusquinhos ali, aqui no canal oficial, né, o canal, é, de corte, tá, por volta de 6 e meia, né, a gente estará indo para o nosso canal de corte, que é o canal 2, que vai ser a live com o Yuri e também com o Vinícius, que estarão ao vivo, ou seja, dose dupla, né, da Flalusquinhos, começa 5 horas comigo, né, e com a bancada ali, é, 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 17 horas, né, 5 horas da tarde, aí a gente vai até 6 e meia, e 6 e meia a gente vai para o canal Flalusquinhos corte, né, pegar mais informações com o Yuri e com o Vinícius no canal 2, beleza, meus amigos, essa é a nossa programação de hoje aqui nos canais, tamo junto, se inscreva aqui no canal, ative a notificação, o sino para você não perder absolutamente nada, e também por gentileza, não saia sem deixar o seu like, tá, é muito importante aqui para o nosso trabalho, para o nosso crescimento, tá, e vamos alcançar o máximo de torcedores da nação, então já deixa o like aí, para me ajudar, fui que fui nação, o Brunegra, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor, fui nação! Brunegra, não!